General, nós temos inclusive um vídeo aqui, mas tem muito barulho, mas na verdade de forma muito clara dá para se perceber, onde havia, por exemplo, manifestantes, os manifestantes faziam a exposição das suas aspirações e durante todo o período de campanha eleitoral, bolsonaristas sempre faziam referência, por exemplo, ao candidato e até como presidente eleito, o chamando de bandido ou de ladrão, era uma fala que esses manifestantes, na verdade, sempre se referiam. E quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente, se referindo ao então presidente Lula, o senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez reafirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e, dentre elas, fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, o Jorge Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do Jorge Washington nas conversas com o acampamento e nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia, inclusive, referência a treinamentos. Veja, pastor Henrique, em uma delas ele diz o seguinte, vocês vão esperar até quando para ativar os CACs? Tem muito CAC atirador e sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o Jorge Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive, mais de uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes e aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento com armas, com grosso calibre, não é? Ou de precisão que poderiam ser utilizados nesse período, precisamente no dia 1º de janeiro? Nunca tomei conhecimento desse tipo de treinamento. O senhor não tinha conhecimento de nada, né, general? Nenhum. É.